Você falou aí do ET de Varginha, você ficou muito conhecido na época, por causa do caso do ET de Varginha, foi ali que você ficou bem conhecido, e você fez até parte do grupo do Sete, que é tão falado. Isso. Situa pra gente, porque eu ouvi falar muito sobre a história do ET de Varginha, mas eu queria ouvir de você que estava lá, o que realmente aconteceu, como é essa história? Olha, tudo começou com o avistamento das meninas, a Liliana, a Kátia e a Valkyria, que elas estavam trabalhando, depois foram cortar caminho por um terreno baldio, no Jardim Andere, lá em Varginha, e aí viram uma criatura agachadinha ali. Que é esse que você falou de início. Não, o ET de Varginha. Não, mas ele falou que é esses morfos. Esse é 5% só. É do 5%. 5%. É a casuística menor. Esses não são inteligentes. Ó, elas viram, basicamente... Eles são um tipo de um animal deles. Uma criatura assim. Assim, ah... Aí a concepção da Beth, a Beth é uma artista plástica, ela acabou fazendo com base na descrição das garotas, né? E o Birajara Franco Rodrigues, que era um pesquisador varginhense, advogado, já pesquisava o assunto ufológico há muito tempo lá, Quando ele voltou de um final de semana ali, ele escutou alguns rumores que essas meninas, algumas meninas tinham visto um demônio, uma coisa estranha, num terreno baldio. Ele bateu ali alguns telefonemas pra alguns conhecidos, da polícia militar, do bombeiro, e aí já começou a ouvir rumores que alguma coisa tinha sido capturada, depois que tinha sido levado pro hospital regional de Varginha, que fica bem no centro ali. Quem se envolveu, morreu. E aí, o que que ele fez? Oi? Quem se envolveu no caso, no próprio ET, morreu, né? Apareceu morto. Não, não, não. Não, não. Deixa ele contar. Que eu saiba, morreu um PM, morreram alguns animais, e teve-se visto também que faleceram, que a gente não tem os nomes, mas que o corpo dessas pessoas foram pra estudo e chegaram no cemitério dos Amarais, lá em Cambinas, isso posteriormente. Mas, aí o que que aconteceu? O Birajar, então, começou a investigar, chegou nas meninas, entrevistou e logo percebeu que se tratava de um fenômeno relacionado à OVNI, porque algumas pessoas estavam vendo luzes também ali na região. E aí, rapidamente, ele já descobriu que tinham capturado, que o corpo de bombeiros também tinha capturado alguma coisa, e nisso, ele bateu um fio pra alguns pesquisadores e falou, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui. E o exército já entrou e tá acobertando a polícia, etc e tal. Aí o Vitório Pacatini, que era de Belo Horizonte, do Sicoane, um grupo do Úlvio Brantialeixo, já falecido, grupo bem atuante de pesquisa de campo lá de Minas, foi destacado pra ir até Varginha e ajudar o Birajara. Porque ele tinha uma mãe dele, os pais dele moravam em Três Corações, que era onde tinha a ESA, a Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, do exército, que tava envolvida na trama toda. E aí ele foi pra lá, como tinha bastante amizade com a galera, né, conhecia, jogava bola, brincava, ele chegou pra alguns amigos dele que estavam servindo no quartel e falou, cara, o que tá acontecendo aí? Ah, eu sei. Aí chamou, já foi gravando fitas, cassete, fitas de vídeo com depoimentos de militares. Pegou essas fitas, levou pro Birajara e falou, olha, eu consegui isso daqui. Aí o Birajara, vendo que o negócio era sério mesmo, chamou o Claudeir Covo, que era um engenheiro aqui de São Paulo, morava no Ipiranga. E eu era o vice-presidente do Claudeir num grupo chamado Infa. E aí ele falou assim, Edson, vamos pra lá no final de semana? Eu falei, bora, né? Eu falei, ó, acho que a gente tinha que chamar o Jamil também, o Jamil Villanova, que ele faz desenhos, croquis e tal, e a gente podia aproveitar ele, essa habilidade que ele tem, pra fazer os croquis com base no depoimento das testemunhas. Falei, então, legal, chamo o Jamil e vamos pra lá. Aí fomos, tava um grupo de cinco pessoas, só que a gente percebeu, né, na pesquisa, que aí não parou. Foi o ano inteiro de, começou em janeiro de 96, foi o ano todo até o final de 96. Aí ele falou, olha, tem uma parte aí que os militares estão falando que transportaram duas criaturas pra Unicamp, lá em Campinas. Então eu falei, olha, vamos pegar o grupo do CPEX, do Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que são pessoas sérias, que eu já conhecia. A gente já tinha estreitado os laços já, desde 1981. E aí a gente chama eles, que eles moram em Sumaré, pra cuidar ali de Campinas, que é pertinho, fica fácil. E eles deram um banho de loja, né, ali no caso, né, na versão Unicamp, tudo que aconteceu, Badam Palhares, tentaram entrevistar, chegar no subterrâneo onde tava a criatura, enfim. Entrevistaram algumas pessoas, enfermeiras, que presenciaram a criatura lá também, depois. Então aí criou-se o grupo dos sete, né, então é o Birajara, Vitório Pacatini, Cláudio Ercovo, eu, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Vocês criaram o grupo pra estudar o E.T. de Varginha e saber a verdade ali. Isso, a gente teve acesso ao material irrestrito, depoimento de militares, hoje são 150 testemunhas diretas e indiretas envolvendo civis e militares. Eu quero estar do outro lado. Eu quero estar do outro lado.